Vai no lado, vai repetir comigo e bem alto Eu, Helens Calouro da Engenharia Elétrica Eu, Helens Calouro da Engenharia Elétrica Eita, Calouro! Prometo respeitar e obedecer todas as ordens dos veteranos Prometo respeitar e obedecer todas as ordens dos veteranos Eita, caralho! Não, agora eu não falo essa Nunca dar em cima das gatas da Udesc Nunca dar em cima das gatas da Udesc Ser amigo do João de Azevedo Ficar acordado na aula do Sassi Nunca duvidar das lendas do Jorge Loco Encontrar o amigo imaginário do França Encontrar o amigo imaginário do França Reclamar do freguide para o chefe de departamento Encontrar o freguide para o chefe de departamento Nunca caçoar o Niva do Joca Nunca caçoar o Niva do Joca Mais alto, mais alto! Aqui, aqui! Voçar na barba do Soca! Voçar na barba do Soca! Voçar na barba do Soca! Escutar pacientemente as histórias do Maka! Estudar pacientemente as histórias do Maca Comparecer o atendimento individual do Lilica Não corrigir os erros do Fábio Nunca duvidar da capacidade do Ampop Fazer céu com Rondônia Veteranos nunca serão Nunca Que juramento de tesão